Música Você sabia que as árvores também tem um Rosh Hashanah? É o dia 15 de Shvat, mais conhecido como Tubi Shvat. Shalom, eu sou o Rabino Michel, o professor de chapéu. E eu vou te dar algumas dicas de como comemorar essa festa tão saborosa. Os frutos são os nossos filhos e os nossos alunos. E as raízes são as tradições judaicas da nossa Sagrada Torá. Nesse dia Tubi Shvat, você vai simplesmente comer as frutas que você mais gosta. E de preferência, se você puder, coma as frutas consagradas da terra de Israel. Eretz e Israel. Vamos saber quais são? Figo Raxameyach!